Bom dia! Vou cantar a música que a minha amiga cantou pra mim ontem. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, aleluia! Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou e vive para sempre, aleluia! Feliz Páscoa pra você que ainda não recebeu Feliz Páscoa, é hoje, amanhã e esses oito dias na oitava da Páscoa. Feliz Páscoa, meu povo!